Paiê, Paiê, você sabia que eu tenho uma novidade pra você? Oi, novidade pra mim? Aham Ô, show de bola, hein? Cadê essa novidade? Assista até o final do vídeo que vocês vão ver, galerinha O que você tá fazendo? Que posição feia é essa, velho? O que é isso? Eu vou Eu não vou falar que parece, cara Eu vou aprontar O que você vai aprontar? Eu vou jogar esse tiro no copro e vai se derrubar aquela torre Qual torre? Essa daqui, ó Ah, vai derrubar Passar a cor Eu já fiz o primeiro teste, ele passou por cima daquele ventilador Hoje tá calor, né? Precisa do ventilador mesmo, cara Tá super quente aqui Foi assim, ó O que foi? Só um quente Ó, eu voltei Veio Saiu Veio girando Veio girando Só por cima do ventilador Veio Bateu na torre E ali bateu mal Ah, isso aí, ó É uma cagada, né? Eu vou falar da tal da cagada que fala E você acha que você vai conseguir de volta? Aham Então tá bom, né? Ih, nem vi pra onde foi Pra onde foi a parada? Ah Aonde foi? Ah, tá aqui no chão, ó Já era, velho? Você acha que você vai conseguir fazer isso? Olha, olha Epa, pacotou Pacotou no chão Perdeu? Vai derrubar aí no tapete Vai cair, velho Bem que podia, né? Tem um pacote ali pra nós dar risada, né? O que você acha? Pra eu ter pacote Eu tenho que ter Que ter uma sacolinha ali De banana Não, é um pacote De ver você caindo É isso que eu tô falando Olha 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 Caiu de novo Olha, pai O que é? Vou jogar na torre Ah, tá bom Nossa Agora você aprontou o acidente Hahahaha Hã? Ô, essa escola está soltando Caramba, vai quebrar desse jeito, velho Vamos ver Olha lá, olha lá Quase Nossa Quase Quase Onde você quer acertar, cara? Olha aqui, derrubou O que que derrubou, ó Olha aqui que derrubou O que que derrubou? Ah, caiu nada Esse aí é Esse aqui é um Passou de correndo É, passou correndo Vamos ver se Vamos restaurar Dos anteladores pra eles caírem Coitado Você nem tem Cara Você nem força tem, velho O negocinho nem sai voando, bicho Ah, então você quer mais força? Cadê? Deixa eu ver Aí Ah, olha lá Ah Ah Nossa, é tipo Hum Vamos ver, vamos ver O que que é um? Um gomerangue? Ah, ali ó Ah Você nem tem força, velho Eu joguei Então você quer ver Uma força inédita? Que força inédita? Um E dois E três E três Aí ó Ah, agora bateu no teto Ah, agora você acertou Pelo É, isso aí é raro Ó, eu vou tentar sentar na rua Aonde? Vamos ver Aí ó Ó, ó Ah Eu, eu tentei Mas não é tentar, cara É conseguir, bicho Eu vou conseguir Ó lá, cara Faz de novo O cara vem ficar rodando lá no teto Ó Hã? É, é legal, né? Vai, faz de novo Quero ver Ah, quase Agora você nem Tem que passar mais força nesse negócio aí Coloca mais força, velho Eu vou colocar agora o inédito Ah, o inédito Tudo pra você é inédito Vai, eu quero ver colar lá no teto Ah Ah Você não tem condições Eu vou tentar de novo, hein Não, eu quero ver colar lá no teto Colar? Isso Que nem fecha hoje Não, não Não, não, não Não Ih Ah, vai buscar Calma lá embaixo Vai, vai, vai Pode descer Você acha que ele vai vir sozinho? Ou você acha que ele vai vir sozinho lá de baixo? Eu, eu, eu posso saber O que vai bater na câmera, velho? O que? Vai bater Vai bater o que? Na câmera O que vai bater em câmera? Embaixo Câmera, câmera Que tá falando o que? De, de, de período de bicicleta? Quero Vai lá Quero que você faça colar lá no teto Vai lá, vai lá Que nem você fez hoje, velho Tá Mas bem forte Aí, ó Aí, ó Ah, não consegui pegar Vai, vai De novo Ó, mas não é pra sentar a lâmpada Você não sabe medir, não? Vai, tenta lá Vai pegar lá em cima Eu vou filmar lá primeiro Pra ver se pega Mas vai, velho Vai ficar se rolando Não adianta Você não sabe jogar, velho Ah, joga, descende Ó É É É em cima, cara Mira ali O teto ali, ó Ah, não adianta Com você Ué Você não falou que ia mostrar uma novidade pra mim? Você não falou que tinha uma novidade? Novidade? É, você tava falando Não, tem uma novidade pra te mostrar, pai Cadê? Cadê a novidade? Ah Você quer Você quer ver, Gil? Ué Você vem e me fala que tem uma novidade Que você vai mostrar pra mim uma novidade Cadê a novidade? Eu acho que você não vai Não sei É isso aqui O que que é isso? Eu não sou coelho pra comer cenoura? É um ventilador cenoura Um ventilador cenoura, cara Aonde você conseguiu os troços? Ah, pode comer Como assim? Deixa eu ver, cenoura Como que é um ventilador cenoura? Aí, rapaz Funciona mesmo esse bagulho, hein? É tipo Ah, ele é um ventiladorzinho de corda, né? Isso aqui é tipo esse aqui Ah Ah, meu Deus do céu Qual que é esse outro aí que você tá mostrando? Olha aí, galerinha Ventilador de corda, Pietro Onde você encontrou isso aqui, Pietro? Lá no centro da cidade Eita Agora tem gente, tem três Mas esse aqui tá quebrado já Aí, ó Ó, tá quebrado E esse outro aí de velho? É o do ursinho Ah, esses aqui também Deixa eu ver isso aqui Ai, ai, ai O ursinho com o nariz de ventilador Aí, galerinha Olha só Onde você conseguiu isso aqui, Pietro? Esse daí a gente comprou pela internet Ah, é? Aham Qual o outro? Tem outro aqui? São três? Ó, mais um, galera Ó Aí, galerinha Mais um, ó Tem azul, amarelo e laranja Aí, papai e mamãe Querem dar um presente pro seu filho Que gosta de ventilador Pra não ter perigo Esses aqui, ó Ventilador de corda Não tem perigo, né, Pietro? Aham Tá comendo o ventilador Você tá comendo? Você sabia que cenoura é bom pro zóio? Aham É? Então, ó Olha aí, ó Aí, galera, ó Ventiladorzinho de corda Show de bola, ó Aí, ó O que? Ó, olha a novidade que eu tenho Eu não tô vendo nada Ele tem um freio tecnológico, ó Freio, mas eu não tô vendo nada Ele tem um freio tecnológico, ó Só encostar aqui, ó Show